What's up guys? Hoje estou aqui no parque da minha cidade. Primeiro eu quero pedir desculpas para vocês. Saí um vídeo no meu canal dois, três dias atrás com minha irmã e fui um pouco... fui um pouco rude nos comentários com vocês, alguns de vocês. Eu quero explicar mais para vocês porque eu fui grosso e eu estou pedindo desculpas mas eu também quero explicar um pouco mais sobre o vídeo e como a gente faz os vídeos. Então é assim, todo vídeo que eu faço com Michelle e eu sozinho eu fico uma, às vezes duas horas planejando o vídeo, o conteúdo, o assunto, as coisas que eu vou mostrar para meus convidados. Então a gente fica uma hora, como eu falei, às vezes duas horas planejando o vídeo. Eu não peço as coisas da Michelle e só faço os vídeos sem saber nada sobre os assuntos. Claro que eu não posso saber tudo sobre todos os programas, nesse caso, que eu mostrei para minha irmã. Mas normalmente eu tento ter uma ideia do que eu estou falando e mostrando para os convidados. Então quando as pessoas deixam comentários, e isso é bem pouquinho das pessoas que deixaram comentários assim, mas quando as pessoas falam ou deixam comentários tipo a Michelle não é brasileira, ela não sabe sobre a cultura brasileira, coisas brasileiras. Eu fico, realmente eu fico com raiva, eu fico chateado e não me dá vontade de fazer mais vídeos. É muito difícil fazer todo mundo feliz com os vídeos que eu faço. E outra coisa que vocês, eu acho que vocês precisam saber, é como eu faço os vídeos. Normalmente eu trabalho oito horas por dia e eu chego em casa e eu faço os vídeos para o canal. E eu gosto de fazer os vídeos, na verdade eu amo fazer os vídeos para o meu canal. Eu não tenho muitas horas no dia, na semana, para fazer os vídeos. Eu ainda tenho a minha vida social, além do meu trabalho. Então fazendo vídeos no YouTube é... Eu amo, não é que eu não amo, eu sempre amei, mas também é um trabalho. Não é fácil fazer vídeos. Cada vídeo demora oito horas planejando, gravando, editando. Então quando eu posto um vídeo e eu li os comentários, os primeiros comentários reclamando sobre as escolhas, reclamando sobre as coisas que eu não falei no vídeo. Às vezes é difícil, mas é difícil não ficar chateado com os comentários. E isso é algo que eu vou tentar ser melhor. Então, de novo, estou pedindo desculpas para vocês. Os comentários construtivos são bem-vindos no meu canal. Eu quero fazer os vídeos melhores para vocês. Eu não quero fazer merda no canal, né? Isso é claro. Mas quando as pessoas atacam eu e a Michelle falando que a Michelle não é brasileira, isso é... Esses são os comentários que me dão raiva. Porque ela faz o melhor possível, né? Que ela pode fazer. E às vezes ela dá uns erros, mas para falar que ela não é brasileira, isso não é justo. E meu canal não faria sucesso sem ela ajudando com as coisas. Mas falando sobre isso, esses dias eu estou trabalhando num projeto. E eu vou falar para vocês mais nos dias seguidos. Mas eu vou mudar como eu escolho o conteúdo. Eu vou mudar o jeito que eu escolho as músicas ou os programas. As coisas que eu vou apresentar para meus convidados. E vai ser mais interativo com vocês nesse jeito de escolher as coisas. Assim todo mundo vai ficar feliz. A Michelle não vai ter que escolher e ficar trabalhando, fazendo essas coisas. E vai ser coisas que vocês realmente queiram que eu apresento para meus convidados. Porque no fim do dia isso é o que vale mais. Seus opiniões sobre as coisas que eu vou apresentar. De novo, eu não estou reclamando só para reclamar. Realmente eu quero melhorar meu canal. Mas como eu falei, é difícil às vezes. Porque eu trabalho muito duro nos vídeos para vocês. Mas eu espero que essa mudança no canal vai ajudar. E também, gente, quando eu estou fazendo os vídeos e eu estou escolhendo as coisas. Eu escolho as coisas que eu acho que vão ser divertidas para meus convidados. Eu não quero escolher só coisas que mostram o Brasil em uma luz ruim. Entendeu? Eu sempre estou tentando mostrar as coisas divertidas, engraçadas, até esquisitas para os gringos. Porque eu acho que isso é o conteúdo que vocês querem assistir. Ou pelo menos são os vídeos que fazem mais sucesso no meu canal. Às vezes, talvez vai aparecer que eu estou tentando mostrar só as coisas ruins ou só as coisas esquisitas. Mas o jeito que eu gravo os vídeos e edito os vídeos, vocês não vão ver tudo que eu mostro e tudo que eu falo. Eu tento explicar um pouquinho para meus convidados ter um pouco de contexto antes de ver ou escutar as coisas que eu estou mostrando. Mas eu não quero ficar explicando por cinco minutos sobre um cantor ou um programa. Porque se vocês me levam a mal com essas coisas, realmente não é minha intenção fazendo os vídeos. Então, é isso, gente, para o vídeo de hoje. Espero que eu expliquei certinho as coisas e eu espero que vocês entendam o que eu estou falando e por que eu estou falando. Então, de novo, se eu fui grosso com vocês nos comentários, eu vou tentar ser melhor. E é isso. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau.